Xamim? Ei Xamim! Ei, o que é? O nome é Dr. Dinah 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 Sim! O nome é Dr. Dinah Sir Eu estou falando de uma coisa Ela é muito boa Eu ameiấtra para dar polícia. Lasso comigo tudo isso calma! Que lindo! Que lindo, cara. Que lindo, cara. Que lindo, meu filho. Vão ver a minha pele. Hahaha. Dala. O que você falou? O que você falou? Você falou? Eu falei você. Dala? o que você quer fazer? Se você não tem um pedido? Você está dando uma pesquisa e você está dando um pedido? E você está dando um pedido? Os meus filhos são muito mais интересantes. O que é isso? O que é que você fez isso? O que foi? O que é isso? Olha, você está fazendo isso tudo bem Não, você está fazendo isso. O que é isso? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. 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 E aí. E aí. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.